O acontecimento é o excessivo a cada um para o resto de sua vida. Lembre-se, abode em nossas palavras e pensamentos. Tudo o que deseja, se merece, é isso. Este é o segredo. Apeditar é fazer com que os sonhos se tornem realidade. Nunca não ouça os sonhos. Descubra instantes mágicos e cada momento. Eles podem estar presentes na simples esperança que temos. E acreditar que hoje é o mundo de Natal. Deixe sua vida ser guiada e não. Acredite que o sonho é real. Descubra que melhor mesmo que ser feliz. É fazer a vida no sonho. O sonho de Natal. O sonho de Natal. O sonho de Natal. O sonho de Natal. Amém. 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 Amém.